A gente tá cometendo um crime, Vivi, um crime! Calma, Cisinha, segura a onda, fica calma. Calma, como é que eu posso ter calma? Tem um laudo da perícia dizendo que a gente tá mentindo, um detetive batendo na nossa porta, Vivi. Como é que eu posso ter calma? Tudo bom, vô? Você tá melhor? Comigo tudo bem. E com vocês? Que cara é essa, Cis? Ela sempre fica assim quando lembra do acidente, vô. Já tá bem, né, Cis? É, eu já tô melhor, não foi nada. Cadê o policial? Ele já foi, fiz algumas perguntas. Chato. Vocês não deviam ter deixado ele ir embora. Eu queria ter conversado com ele. Ei, 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 capitão Valério Pimenta, não, senhor. O senhor não tem nada pra conversar com esse detetive pra ficar nervoso do jeito que ficou. Eu queria entender melhor essa história do laudo. Depois, vó. Esquece isso agora. A gente já tem problema demais pra resolver. Não é? Mãe, a Cecília já foi? Hum, ela madrugou. A Cecília é a nossa reserva de responsabilidade. Todos. Já liguei rigorosamente pra todos os meus amigos chamando pra investir na bolsa australiana. Ninguém me respondeu uma ligação. Uma. São todos os miúpes. Uns cegos pros negócios. Impressionante. Calma, meu amor. Daqui a pouco um desses liga e vai colocar o capital inicial que você precisa pra esse negócio, viu? É, mas enquanto isso as ações do Fete Canguru estão bombando. Deve ter alguém interessado em ficar rico comigo. Já sei. Sabe o quê? Quem vai querer investir com você nesse negócio? Quem, Tata? Fala. Não, 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 não. Pera aí. Como é que é meu nome? Fete o quê? Fete Canguru. Fete. O maior investimento do mundo. É a sua chance, Pereira. A minha chance. Minha chance é pro buraco, isso sim. Ah, pelo amor de Deus. Você invita cada uma, hein? Eu não ponho tostão nessa roubada. Canguru gordo. Você é mesmo naninho, hein? Pensa bem, Arnaldo. Pode ser uma boa ideia. Oh, tão boa quanto as minhocas, né? Pois eu acho um negócio bastante promissor. Ah, não, pera aí. O que tá acontecendo com vocês, hein? Vocês resolverem enlouquecer todos ao mesmo tempo, é isso? Entraram na mesma viagem, foi? É a viagem do sucesso, Pereirinha. É a lixão de Pereirinha, eu já pedi. Ai, meu Deus do céu, foi mesmo uma tolice achar que você ia vestir os óculos da humildade e enxergar nisso um grande negócio. Vamos, 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 tá, vamos, 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 vamos. Pelo menos diz que vai pensar no assunto, Arnaldo. E eu não tenho tempo de pensar em bobagem, Alainte. Se eu não tiver no topo do mundo, montado no meu fete Canguru, você vai se arrepender, vai ver. Bora, vai, 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 choque de Canguru, vai embora daqui. Oh, Arnaldo, você podia ser mais educado, né? Afinal de contas, Naninha é da nossa família. Cunhado não é parente, é encosto. E vai que esse encosto tem uma boa ideia de ficar rico. Oh, só se for no dia de São Nunca. Naninho rico de novo? Ah, vai, vai, vai. Olha, deixa eu me arrumar que eu tenho que trabalhar sério de verdade agora. Fete Canguru! É, não brinca com essas coisas não, cara. Sabia que a gente pode perder a casa pra não pagar o IPTU? Ai, que barulho é isso, cara? Pô, vou reverter isso aí. O que que significa isso? Azar do casarão, vendemos de tudo. Cília. Oi, Vivian. Pô, eu tentei te ligar ontem várias vezes quando eu saí da sua casa, mas você não me atendeu. É que eu fiquei até tarde conversando com os meus avós. Meu avô ficou mauzão com a visita daquele maldito detetive. Olha só, Vivian, a gente precisa conversar. Eu não tô conseguindo mais manter essa mentira sobre o acidente. Não tô acreditando, Cília. Você quer que eu chegue do nada e conte que eu tô mentindo esse tempo todo? É isso? Acorda, Vivian, acorda! Tem um laudo da perícia dizendo que não era o Leandro que tava dirigindo o carro. Esse detetive vai ficar em cima da gente. A polícia vai descobrir o que aconteceu. Eu tô com medo. Calma, Cília, senta aqui. Olha só. Vamos esperar pelo menos até Marcelo Reducoma. E com o tempo as coisas vão se esclarecer. O tempo já chegou. Eu já tomei minha decisão, Vivian. Eu vou hoje mesmo falar com a polícia. Vou falar que era você que tava dirigindo o carro.